Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando, explicando como desenhar passo a passo o rosto do Lula Molusco. Desenho bem fácil de fazer mesmo, ok? Para fazer esse desenho aqui hoje no canal eu vou estar usando um lápis, uma canetinha para arte final, não essa daqui, essa daqui para arte final. Uma borracha e um apontador para o lápis, ok? Então pega a matéria de desenho aí, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem para o vídeo. Vamos começar o desenho então, pessoal, vamos começar aqui com o lápis primeiro, né? Fazer um esboço aqui, que é um círculo bem grande no começo, tá bom? Não é tão grandão assim, é fazer um círculo assim, ó. Ele é mais oval, tá? Que o comum aí, né? Desta forma aqui, ó. Chega a ser um círculo sim, né? Mas é um círculo bem oval mesmo, ó. Vai ser a parte da cabeça do Lula Molusco aí, né? Lembrando, pessoal, se tiver dificuldade para fazer o desenho, faça bem devagarinho aí, tá bom? Pause o vídeo, né? E faz bem devagarzinho mesmo, tá? Feita essa parte de cá, vamos fazer uma linha aqui no meio, tá? Acha o meio do desenho aí, ó. E faz uma linha aqui. Até que assim, mais ou menos. Para ser o rosto dele, tá? Depois disso, vamos puxar um círculo aqui assim, ó. No meio dessa linha aqui, a gente faz um círculo aqui. Oval também, só que um oval na vertical agora, né? Aqui fizemos um oval na horizontal, vamos fazer um oval na vertical agora. Desta forma assim. E mais um oval aqui também, ó. Vamos fazer uns dois círculos, três círculos oval, na verdade, né? Um círculo oval na horizontal e dois círculos ovais na vertical. Mais um círculo aqui também, ó. Esse também oval, só que um pouquinho mais gordinho assim, vamos dizer assim, né? E nota-se que já vai tendo forma aí, parecendo com o Lula Bruscum, tá vendo? Se fizemos apenas os círculos, já tá parecido, né? Mas eu tô achando, né? Depois disso, vamos puxar uma linha aqui pra cá, ó. E uma linha aqui também. Chegamos na metade desse oval aqui, a gente faz uma linha pra cá, ó. Isso aqui é uma linha como se fosse uma meia lua, quase um pouquinho. É reto, mas não é tão reto assim, ó. Desta forma aqui, tá vendo? Mais uma outra linha embaixo também, ó. Mesma forma aí na outra ali. Depois disso, a gente faz... A gente fecha aqui essa linha assim, ó. E aqui também. Beleza? Vamos dar só mais uma reta nesse nariz aqui. Ó, desta forma aqui, ó. E tá prontinho aqui o narizinho dele. Por enquanto, só o esboço, né pessoal? Lembra disso. Vamos fazer uma linha aqui pra baixo também, ó. E uma linha aqui também, tá? Vamos começar a fazer agora os detalhes do rosto dele, então, né? Primeiro passo, pessoal. Vamos fazer o nariz aqui, que o mais destaque é o nariz, né? Que tá bem na frente, tá? Ó, ele vai ser assim, desta forma aqui, ó. Vamos passar um pouquinho mais... Amostra agora no nariz, ó. Ele é redonda aqui também, ó. Aqui a gente tem uma arredondadinha nele também, né? O bando que o esboço, que a gente fez no início, né? Pra marcar mesmo aonde vai ficar o nariz dele, ó. Arredondado aqui, arredondado aqui também. Depois disso, vamos puxar uma linha aqui agora, ó. No meio, né? Essa linha aqui, a gente vai fazer um encaixezinho aqui. Que é a partezinha da boca, né? Vai estabelecer um pouquinho mais a linha aqui, até aqui assim, mais ou menos. Desta forma assim, tá? Depois disso, essa linha de cá, a gente vai trazendo um pouquinho mais grossa também agora, ó. Até aqui assim, mais ou menos. E até aqui também, ó. Sempre passar da linha de baixo, tá? E aqui, vamos fazer um pouquinho mais forte também, ó. E aqui, não precisa encostar mais agora, tá? Só assim, desta forma aqui, ó. Vai arredondando aqui o quadradinho também. E encaixamos aqui. Mesma coisa no outro lado. Leva assim. Vai arredondando aqui também, ó. Não vai ficar tão quadrado, né? Que não é quadrado o desenho. Até aqui assim. Beleza? Acho que ficou um pouquinho maior aqui, mas não tem problema, tá? Mas a gente ajeita isso. Vamos para a parte dos olhos agora então, tá? Vou trazer um pouquinho mais esse círculo aqui, ó. Vou trazer ele bem aqui primeiro. Marcar bem a região que a gente quer usar aqui, né? Aqui também, ó. Já bem igualzinho os dois olhos dele aqui, ó. Beleza? Ficou igualzinho? Beleza. Puxamos uma linha que vai vir aqui um pouquinho acima dessa linha de cá, ó. Pusamos os dois olhinhos dele com essa linha, tá vendo? O que a gente faz agora? Vou fazer uma voltinha aqui. Uma voltinha aqui também, ó. E aqui a gente faz uma outra voltinha aqui também. Só num lado, tá? O outro lado não precisa fazer a volta não. E aqui a gente vai encaixar aqui, ó. Uma sobrinha pra cá. Uma sobrinha pra cá também. E aí a gente vai encaixar essa parte do olho dele aqui, ó. Mais uma linha aqui no meio. Mesmo esquema do outro lado, ó. Leva a linha pra lá. Aqui assim. Essa aqui vai encaixar aqui, ó. A gente faz mais uma linha no meio também, ó. Beleza? Fechou, né? Agora eu vou fazer aqui um quadradinho aqui, ó. E um quadradinho aqui também. Bem no meio do olhinho, né? E a parte do ouro tá quase, quase pronta. Agora aqui a gente vai cruzar uma linha aqui, ó. Meia lua na verdade, né? Assim. Aqui a gente faz mais duas linhas meia lua também, ó. Uma aqui e mais outras um pouquinho menor em cima. Acrescentamos agora as pintinhas que ele tem aqui, ó. Acho que é umas... Uma, duas, três, quatro, cinco... Pode ser aleatório aí, tá, pessoal? Seis, sete e oito pintas aqui. Terminou as pintinhas ali. Acredeci agora a parte da cabeça aqui, só, ó. Que é bem grande, por sinal, né? Fazer bem essa linha aqui. Fazer bem redondinha mesmo, ó. E agora vamos fazer só a arte final, né, pessoal? Acho que eu vou baixar um pouquinho mais essa linha aqui do olho, ó. Não ficou tão boa assim, não. Vou dar uma baixadinha a mais aqui. E assim eu vou reencaixar o olhinho dele aqui, ó. Aqui também. Beleza? Tá aí, prontinho. Vamos pegar a borracha que vamos apagar essa parte de cá que a gente não quer que apareça, ó. Que é a parte do esboço, né? Aqui dentro também tem algumas partes que a gente pode apagar depois, tá? Pode estar apagando, né? Essas linhas que a gente fez aqui do início também, ó. Aqui também, tá? Essas partes aqui podem ser apagadas aí, ó. A gente não vai usar mais. Feito isso, então, vamos usar agora a canetinha Lanquim. Vou mostrar pra vocês agora a caneta Lanquim. Se não tiver a caneta Lanquim na sua casa aí, pode também estar usando uma canetinha esferográfica, tá? Como essa daqui, ó. Então, vou mostrar a canetinha Lanquim, fazer toda a arte final do desenho. Pra isso, vou acelerar um pouquinho o vídeo aí, tá bom? Então, eu já volto. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do desenho. E também espero que vocês tenham conseguido fazer o desenho na sua casa aí, né? Viu como é bem fácil e bem simples de fazer o rosto do Lomolusco aí, tá? Quem conseguiu fazer o desenho, não esquece, pessoal, de comentar aqui embaixo, tá? Que você conseguiu fazer o desenho. Me siga no Instagram também. Primeiro link aqui na descrição. E mande a foto do desenho. Se você fez o desenho aí, mande a foto pra eu estar vendo também, ok? Um forte abraço a todos vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixar o like aqui embaixo também. Um forte abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui. Opa, obrigado por assistir o vídeo até o final. Já que está aqui, você poderia dar uma curtida no botãozinho aqui embaixo. Já aproveita e clica na foto do lado esquerdo da tela e se inscreve no canal. É rápido, fácil, não custa nada e você não vai perder os próximos vídeos. Falando em vídeo, sinta-se à vontade para escolher um desses dois vídeos que está aparecendo aqui na tela. Se realmente gostou do vídeo, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.